O que se parte a segurança na preparação da eleição parlamentares? Primeiro-ministro Taur Matangruac declara Governo preparado realiza a eleição parlamentares e atinam-ne. A foi em remata reunião ao chefe Estado Zezé Ramos Horta e ao Palácio Presidencial, terça-feira-ne. Primeiro-ministro Taur Matangruac informa Atualiza a eleição parlamentar, governo rende a decisão Presidente da República. O Enquira decreta calendário eleição. Taur Matangruac garante a chefe Estado Zezé Ramos Horta Governo preparado atualiza a eleição parlamentar com o sucesso. Marca a lora das eleições e ativa a sua silêncio Presidente da República Nian depois de Rona, governo Rona, partidos políticos e assentos parlamentares. Agora, a parte do governo Nian a garantir a sua silêncio Presidente da República a decisão saída a sua silêncio Presidente Foti o governo pronto para organizar e garantir que eleições não venha mais. se ele ao dia a eleição vai, 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 então, também é momento importante e também é e tem a reina que consegue avançar festa da democracia. Então, quando festa ele tem que organizar o dia para festa da velha aqui. Lá, o dia, todo fim. Nem a garantir a sua silêncio Presidente da República. E Rafatin Hanessan, ex-tenente-general FFDTL, Lerian Antimor, Rafun, Rassarumalu, o Presidente da República, até tem. Nihalau encontro o chefe Estado Zuzera Muzorta discute situação política reilaram antes arranca a eleição parlamentar. Sitação política e tudo o que tem que está aqui, também, campainhas que eles são eleição parlamentar até formam o governo para o parlamento em 2023 até em 2027, em 2028. E eu até o presidente anessamos a liderança o marido, no secretário-geral partido de União, a eleição que ataca. Tinha lima e dané última página para liderança. Lá, repete-tá. Lá, repete-tá. Porque todos, agora, e todos, tinha quito no balete. E se, e dané, tinha lima e dané última página. Deve que la repete tanda lá, agora, tem que esforço a lua e dané. E a lua e dané. E até o presidente, para o plano interno, o senhor, se ele não vai, se ele não vai, mas eu confio ao governo, confio à polícia, confio ao FDTL, se ele resolveu esse problema. Não é problema que vai. Chefe está do Monserrona, não é incrível se o partido político Sira. Já foi em decreta calendário eleição parlamentar. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, para RTTL. Tchau, telespectadores, já tuve dan informação na actuais no factuais que talua inscreva. Não hane engan botão notificação ou de fó comentário no faietutãn para medecelou.